Ok Gostosinho o jogo, até uns ataques bem legais Sou muito fã de puzzle, mas a gente atura Tem que voltar tudo agora, é isso A diferença do lugar sem ilusão, que belezinha Realmente, jogar isso aqui é a maior loucura Mas estamos aí Tem que foder os dois, eu arremesso um bilhete de valor pra ficar igual ao 3 Eu acho que é muito mais fácil acontecer do que eles abaixarem o valor do 3 Que ridículo, mano Eu pergunto Como matar um jogo em primeira parte É assim que mata um jogo, pra começar Senua, você tem a vista Como eu faço Uma vez que eu faço Uma vez que você pudesse ver no mundo O mundo e todas as souls dentro Vão ver você Você Não se preocupe quando eles falam com você Eu sempre estaria aqui para te guiar Eles aumentaram só o jogo base ou as deles cês também estão embora? É Essa foi a sua mãe Galina Ela era uma priestess Uma healer Ela ensinou a Senua Ela ensinou a Senua para ver a árvore Que bind o mundo juntos E foi maravilhoso Era um tempo antes da escuridão É, eu paguei 50 no primeiro também Só que o 2 eu comprei preço cheio Porque tava me empolgada Por causa da pré-venda lá Cara, acho que A dos elfos da floresta Por exemplo, da uma esfera que era maior que tinha Era uns 35, eu acho O resto de senhores Era 17, algo assim 100 conto? Caramba Caramba Nossa velho Um cara para essas coisas não dá para ficar animado para o Warhammer trailer Meu Deus Meu Deus Tem que comentar né Porque Pequenas relações do Warhammer O cara é foda patrão 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 Ele é mais rápido que o O cara é foda patrão É foda patrão O terror O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Ela vai morrer. Você tá maluco. Já vou mandar aquele textão. Vou reclamar no twitter e no discord deles. Acabar lá eu já vou lá digitar. Toa não é. A costa de ir prazer. Vai! Queria! Vai! Estou bem. Estou bem. Estou bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, tem um portão ali, olha. 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 Ah, você acha que eu ligo, olha. Aproveitar enquanto não tem relevância nenhuma, né? Ah, tem um portão ali, olha. 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 Se você comprar o Warhammer 1 hoje, vou começar a jogar o Warhammer 1. Warhammer 1 não tem as mudanças que tiveram nas facções do Warhammer 1 II, então todas as facções estão piores do que estão agora. Não vai ter ser comodificado, porque vai ser exclusivo do 3 e da campanha compartilhada dele. Cara, não vale nem que a porra o Warhammer 1 expressa. Vou ver. Mais um lugar que tem algum corpo pinturado ai. O que é isso? Dobraram o preço do Warhammer no Brasil, olha. Do 1 e do 2, das DLCs. Tá caro pra caralho. Aí depois eu vou lá no Discord fazer um testão reclamando no Twitter. Que é ridículo isso ai. Meu amigo. O Warhammer 1 você conseguia comprar por 150 reais, agora tá 250. O Warhammer 2 também era 150, tá 250. Pô, era 150, 250. Não dobraram, mas aumentou pra caralho. E o 3 que já lançou por 250. Já foi uma merda. Eu não acho esse Y de jeito nenhum. Talvez se eu ficar mais longe olhando pra cá. Vambora eu já fiz isso. O que é que são desses 3 aqui, velho? Beleza, era o poste. Não era a cabeça do cara, era o poste. Caralho. O caminho para Helheim é fechado para a vida. Ah, sim, velho. Com certeza tem a ver com a queda do dólar. Com a queda do real, mano. Tentei não aumentar o preço do terceiro jogo. Vai aumentar o preço do primeiro e do segundo, cara. O jogo de 2015 vai tomar no cu. Não tem como defender isso ai não, velho. Não tem como defender, velho. Não tem como defender, velho. E o que você vai derrotar o seu fogo de 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 fogo? A escuridão que te fala de você. Eu sei bem. E eu ainda estou aqui para lutar. Não, estranho disso! Calma hein, senhor. Eu me comprei! Zawardo, Zawardo! Vou arrebentar esse cara aqui. Ele é mais chave. É, metade pelo dobro, exato. Só se for um. Vamos fingir o que é isso. É o reajuste, só que eles não vão diminuir nem ferrando depois. Mas, pra ser bem sincero, eu duvido que o real vai voltar a ser uma coisa que preste tão perto. O real tá realmente uma tristeza. Isso é o Brasil! Ficou! 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 Não, 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 não. Meu Deus, onde eu tô? Puta que parei de morrer. Tope! Não dá pra lutar, puto, gente. Eu tô puto. Será que dá pra fazer alguma coisa quando tá assim? Se parar o tempo? Não tentei. Todo esse drama aí da morte, não é? Todo esse drama aí da morte, não é? Era muito melhor o momento! É ¡Ese nesse ano?! O que que vai passar uma fuga? T��도 por que você engano! Tá他的, prazer! Como você tem executivo? Este dentro vamos você... O que você está fazendo agora? Tudo está experimentando? Ou que você está fazendo agora? Ele é mais forte do que você. Oh porra. E aí E aí É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Porra, acabei de fazer com você Na moral As vozes da minha cabeça ficam torcendo pros cara ainda, fica difícil A CIDADE NO BRASIL Estou preso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá louco bicho A CIDADE NO BRASIL 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 Tentarei me aconselhar, tá aqui o fogo Tá aqui o fogo Tá aqui o fogo Tenta interagir Ah, agora apareceu, não viu? Qual que é a diferença? Tá 2 cm longa A CIDADE NO BRASIL 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 TEMANhum Olhe do horrores que oferece, porque você não pode superar o sofrimento, se você não pudesse olhar para isso. Toma, onde está o fogo? O fogo desapareceu. O fogo... Surt. Surt está por lá. Ele está esperando por ela. Você não consegue entrar. Como ela vai entrar? Ela vai ter uma espada para passar aqui. Imagina só. Você não sabe o caminho. Ele está esperando. Surt está esperando por você. Espera aí, história e voz. Cala a boca. A voz está saindo de lá. Ainda dá para ouvir seus ficarem longe. Muspel é um dos 9 mundos e agora é a terra de gigantes de fogo. E as pessoas de outros lugares não podem durar uma jornada lá. Não. 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 Não... Não. Tchau Ah então, pelo que parece é isso aí. Ela não é nórdica, mas ela está aqui Se envolvendo com a galera Os Northmen dizem que o defender do Muspel é chamado Surt A forma do Surtur é mais legal O nome dele significa Blackwild Porque ele é como um burro O Northmen acredita que ele está na borda do Muspel com sua espada de fogo No final do mundo ele vai deixar seu posto Ele vai viajar para Asgard e Midgard Enquanto a guerra contra todos os deuses Ele vai ser vitorioso E então encerrar o mundo todo com fogo Não é que nórdicos podem atacar nórdicos É que nórdicos tem inimigos Nórdicos são inimigos dos ingleses Nórdicos são inimigos dos franceses Nórdicos são inimigos dos nórdicos Nórdicos são inimigos de todo mundo Nórdicos são inimigos dos franceses Nórdicos foram causados Nórdicos foram causados Nórdicos são inimigos dos meiros Para revelar o caminho para a Surt Nórdicos são inimigos dos seus Eu lembro o caminho, lembro, lembro Você tem que seguir o mesmo caminho que eu vim, é impossível, tá pegando fogo Por que? As vozes falaram pra eu depurar o caminho? Tô chegando, caralho! Eu morri na porta? Beleza! Nem fudei ainda, nem fudei ainda Acabou bem na hora, cheguei na porta Eu não escrevi ainda não, vou escrever depois da live aqui O que você sabe? O que você sabe? Quem são os deuses de Senua? Eu me deixei livre Define o deus deus, Senua Encontre seu próprio, como eu encontrei o meu Meu deus me abandonaram Eu estou em casa Júpiter, gatilho, quadro ASMR Eita lá o bagulho de novo pra abrir a porta aqui Acho que eu não ia abrir essa aqui, como é que eu já acho alegria? Achei legal que o jogo fala desde o começo que eles pegaram especialista da área pra fazer mais feio a psicose que ela tem E rapaz, deve ser horrível ter isso, meu amigo Imagina, o dia inteiro você ouvindo as vozes assim, 50 vozes com você Por que você abandonou seus deuses? Senua Eu era um homem de conhecimento E não um guerreiro Para sobreviver Eu fiz coisas Bias coisas Pode estar rolando com isso, eu não consigo agora Mas eu não sugiro a real Agora eu vou pensar nisso Aí você está fudido, meu parceiro Toda live sua, na verdade, não é uma live É, você consegue com você mesmo O que não deixa de ser verdade Porque a gente não está falando com ninguém, a gente está lendo o chat E se o chat for as vozes das nossas cabeças? Então É algo a se pensar Eu não sei onde está, mas Caralho, eu nunca ia ver isso na minha vida Obrigado, jogo Meu amigo Vocês viram um R aqui? Esse fogo aqui, vocês viram um R? Você está louco Eu nunca ia achar isso aqui na minha vida É esse aqui Tem que realmente pensar como louco para jogar isso aqui, velho É, mas a análise negativa nem resolve nada, viu Matheus? Falar para o senhor honestamente não resolve nada isso aí, velho Vamos falar Deve ter sido pressão de acionista E o caramba Não, já que eles vão lançar o R3 Aumenta o preço do R2 que a gente quer ganhar mais dinheiro É uma merda isso aí É Mas tem comentário lá de avaliação falando que está curto Se não tiver não adianta nada Se não tiver não adianta nada Ah, meu bicho, onde está o outro negócio? Se essa parte de abrir a porta depois de matar o Surti, eu já vou abrir, viu Mas tem que ir no banco, resolver um negócio bem cedo Você não acorda nem fudendo. Ela não tá aqui, claramente, né? História? Melhor final do mundo aí, né? Opa! O Ragnarok é uma história tão foda, não sei como que não teve até hoje um filme contando todo o conto do Ragnarok, uma série, ia ser tão foda, velho. O caralho, onde que tá essa merda? Gente, vocês tão vendo dois triângulos aí? Dois triângulos, um trocando o outro. Oh! Aqui! Deixei! A porta tá ali, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A porta tá ali, coquete! Ah! 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 Ah, porra de novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A porta fechou atrás de mim, velho. A porta fechou atrás de mim, velho. Sozinha. Aí é foda. Porta automática dos vikings. Vá. 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 Agora vai, agora vai, agora vai! Eu gosto que ela corre super calma com o negócio da piscina. Dá uma volta... Cadê a esquerda... Eu não sei! Vai rápido não! Vai no seu tempo, tá? Vai no seu tempo, sem pressa! No seu tempo aí! Sem pressa! Tranquilo! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! É sério? É sério! Tem que ir! Ele tá bom! Ele tá bom! A gente pode ir embora agora. A gente pode ir embora dessa desgraça. A gente pode ir embora agora. A gente pode ir embora. Uma raiva. Eu tomo minha chance e morreu. Sabendo que eles não iriam seguir. Um louco se derrubou no fogo. Eles me deixaram morto. Talvez eles estavam certos. Mas aqui eu estou... Três. Eu estou feliz que eu encontrei a luz. Eu não teria conseguido sem você. É esse mesmo, moleque lindo. A letra está em algum lugar aqui. Vocês estão vendo uma letra parecida com isso aqui? Hummm... 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 Não, 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 não. Talvez aqui? Hummm... Não, aqui não vai ter nada. Não, aqui não vai ter nada. Hummm... Talvez na outra torre consiga ver. Até ela chegar naquela torre precisa abrir aquela porta ali que a gente está abrindo. Só dando a volta... É... Mas por que teria essa torre aqui se não tem nada aqui em cima? Não faz sentido. Eu sei que o jogo não precisa fazer sentido, mas... Está realmente estranho isso. Por que subiria em um lugar tão alto para ela não ter nada? Por que subiria em um lugar tão alto para ela não ter nada? Desbom o tempo não vai ser, né? Aqui no chão também não está alertando nada. E quando está achando ali na hora de dar um zoom. Deixa eu descer e ver se conseguir ir para outra torre ali, velho. Porque aqui não parece ter nada, velho. Está este ganho, mas não vale. Eu não consigo pensar como louco. Eu estou louco já. Estou louco de pensar como louco. Aqui parece ter coisa também, olha. Ali. Eita, se está fácil. É aqui. Não, tem que ser aqui, velho. Como não? Aqui, olha. Aí, olha. Está lá. Isso foi fácil. Foi. Opa. Opa. Como é que é esse? Parece uma cruz. Uma cruz. Esse é o lugar que as Vigas estão se encontrando. Primeiro, deixa eu ver a historinha. Onde ele foi? Esse navio de cadáveres. Esse navio de cadáveres. Opa. Opa. Não pode ser isso. Opa. Não pode ser isso. É uma cruz torta, velho. É uma cruz tortinha. Onde ele vai ter uma cruz tortinha? Onde ele vai ter uma cruz tortinha? Onde ele vai ter uma cruz tortinha? Olha o lado de fora. Ela está invertida. É verdade, verdade, verdade. Era aqui mesmo. Tem muito suspeito esse buraco aqui. Agora falta achar o outro. Esse aqui é o outro lado da porta. Dá para eu abrir agora. E a torre está aqui na minha esquerda. Eu queria subir. Certo? Não, não dá para subir não. Então era naquela torre mesmo. Que eu estava. Tem algum lugar aqui que a gente não encontrou. Vamos ver de novo. Eu vi um P ali. Que parece que é um standard. Não é standard não. É um bando de madeira. Ele está aqui. Aquele ali ó. Aquele ali ó. Lá no fundo. Só que só dá para ver de perto. Que tem esse formato. Aqui de longe não está reconhecendo. Aqui. Aqui em cima realmente não tem velho. Não é possível que esteja aqui. Aqui ó. Não. Esse aqui está. É diferente. É onde está pendurada a bandeira ali. Aqui. É diferente. O negócio é ele centralize. Se eu estiver olhando para cá. Ah não. Não parece sentido. Tem hora que ele aparece no canto. O desenho. Eu acho que está apontando. Para onde eu tenho que olhar. Para onde eu olho para cá. Ele fica mais para a direita. Eu achei que estava. Está para esse jeito. Mas não sei. Opa. Essa vareta aqui. Não tem como sair lá. Só se eu juntar com a outra parte aqui. Oh. Nossa. Velho. Realmente. Eu nunca ia ver isso. Nunca. Cara. Com o telhado. Ah. Pô. É. Agora abriu a porta. Vamos acender mais um negócio. Para pegar fogo e tudo. Sai correndo. Estamos jogando muitos jogos. Com muitos cadáveres. Ultimamente. Antes de você apagar as kills. Os ratos lá. Está difícil. É. A porta errada é do lado. Não. Senua. Se eu puder sobre o fogo de Surt. E escapar a escuridão da minha escuridão. Então você pode. Run, Senua. Run. Run. Through the fire. Keep running. Go on. Nothing will stop. Run, Senua. Run. 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 Ela está morrendo! Eu estou desculpada. Eu estou muito desculpada. A escuridão toma tudo. Todo mundo. Senua. Você é certeza de que você quer fazer isso? Eu não posso lutar isso juntos, lado por lado. Nós sempre fazemos. Essa é a minha batalha. Eu tenho que enfrentá-la, longe de você. Onde você irá? Eu não sei. Por quanto tempo? Eu não sei. Eu acredito em você. Você sabe isso. Só... Só promete-me. Que você vai voltar comigo. Eu quero que você diga isso. Sim, eu sou doido. Como descobriu. Cara, num domingo que o cara está fazendo live, o cara tem que ser doido mesmo. Só doido faz live no domingo, velho. Eu vou voltar com você. Eu prometo. Eu prometo. Vamos. A mãe está on, hein? Todo mundo vai parecer um boy no jogo, velho. E eu vou te curtir. Eu vou te curtir. Eu vou te curtir. Eu vou te curtir. Você destruiu tudo. Todo mundo. Mas não eu. Fique agora. Ih, cara. Eu estou apertando as coisas que vai toda noite. Ih, eu dou um estômago. Eu vou te curtir. Eu morri. Acho que eu morri, gente. É por isso, crianças, que você nunca espera o Saiyajin se transformar, tá? Ah, meu Deus! É o arzus. Rodarolaaaa. Descoe eles. Focose. Focose. Focose agora-se. Eu revelo derrubo da queda. Vamos ver isso oh Foda-se, desculpa ele. Toma lixo, toma lixo. Foda-se. Solado lixo. Esse foi fácil. Um fica teleportado igual o outro. Ih, caralho, a árvore de Gondor. Ah, não, não, não. É o portão da Hela lá. Qual é a porta de Minas Moria? Gandalf, vamos passar pelas minas de Moria. Até que caímos. E no final... Todos caímos. Apenas os deuses têm seu tempo. Mas ainda vamos continuar. Por que? Eu fiz um problema. Não sei. E eu vou ir para Hela para manter isso. Eu moro. E você vai levar minhas histórias com você. Eu tenho... Ficou minha quest. Sim, você tem. Quando a escura vem... Eu vou... Para guiar você... Para esta vida e a próxima. Para cumprir a sua vida. Para cumprir a sua vida. Eu vou ver você em Hela. Be pronto... Para enfrentar... Horro... Para o olho... Como eu tenho. Para encontrar sua resposta... Para a sua busca... Que tal é? Sei que ele estava mal. Tem que ver o que chegou a dizer. O que ele estava mal? Ele parceu. Ele sobreviveu. O que ele estava malçando? Ele sobreviveu. Estou espalhando essa nova forma de escuridão a novos mundos A minha mundo Estou indo para o final Aqui eu acho Acabou o jogo sim, estamos indo para o final agora Speedruns aqui Ali é a porta que eu abri para atacar com fogo Basicamente de volta agora, senão aqui eu não vou lembrar mesmo O que eu acho que não é aqui? Estou ali que eu ouvi, né? Os Northmen creem que o mundo será destruído em algum dia Eles chamam de Ragnarok O destino dos deuses É para cá Asgard vai ser atacado por Surt E os gigantes de fogo Um monstro-ovo vai agarrar o sol E os deuses vão lutar contra eles Hum... Pra cá Vou mandar o cara contando a história lá no fundo Sozinho, ninguém precisa de atenção Aqui olha só a historinha Inclusive parece que eu não vi a história aqui não Se aqui só tem história, acho que eu não vi aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Se não tiver a ver azul E aí, Nicolau Não, Senhor Hammer hoje Não, Senhor Hammer hoje Vai até, não sei, até achar o caminho Não, não vai ter o Hammer E aí, tá viciado em Jofimitola hoje já? Dá pra jogar? Ah, eu vi, mano, mas eu não gostei muito não, cara Da voz dele, de parecer o do Christian Bale E aí também o bagulho dele ficar, tem uma cena lá que ele tá no corredor com dois caras descarregando um peito metralhador no peito dele e nada acontece, velho Pô, eu voltei o caminho inteiro, velho Tá de sacanagem Não, cara, bate armadura é uma coisa, mas tipo, o cara que ele puleu de foda, ele tem, mas não quer dizer que ele pude a bala, né? É, aqui realmente eu estarei voltando Porque do jeito que ele fez aqui naquele corredor ali, velho, ele tava tacando bala como se não fosse super bem, velho Ele não, mano, ele tava andando, ele tava andando, andando sem, não, segunda-feira normal Ó, tira aí, vai, tira aí, ó, andando aqui, andando sem ligar o foda-se Quer dizer, ligando o foda-se É, gente, é oficial, não sei o caminho de volta Só se for, cara Porque até lá no jogo do Arkham, pra pegar a referência do Batman lá Se você pegar o colete do máximo do Batman, colete do máximo, você toma 3x e você morre Você não é um deus no bagulho, velho Ah, mas isso aí é quadrinho, mirar no peito, ninguém acerta a cara, velho, garmossa Isso aí é quadrinho, isso aí é a gente da justificativa Agora, obviamente, o cara ganha poder, não é justificativa de porra nenhuma Eu tenho que achar outra porta dessa, velho Mas eu realmente não lembro Ah, cara do Ben Affleck, dá pra acreditar que é o Bruce também, velho Batman velho, treinado É que você tá sendo fanboy aí do Petson, velho Você quer que isso me dê certo de qualquer jeito, velho Hummm... Mano, cadê a merda do negócio, velho Ah, o Batman do Bale é horrível, velho Nossa, o Batman do Bale não luta porra nenhuma, velho Na época a gente tinha aquele Batman lá, nossa, realmente o filme legal do Batman O cara fez qualquer coisa, velho Luta duro, um monte de pleninja, velho Ah, beleza, eu não sei o caminho, gente Ah, velho Ah, velho Era só montar o bagulho, mas não dá Em teoria seria esse daqui mesmo, né Porque eu veria algum caminho errado É, essa outra porta aqui Aí se eu for ali eu vou tá indo pro mesmo caminho, né Acho que é aqui agora Aí aqui, opa Correto, correto Outra porta, sucesso Aí aqui, vem pra cá Não, não é aqui, calma Não é ali não Vem que aqui eu vou tá voltando Ué Ué Não, acho que eu vim quando cheguei aqui Aqui Aí desce pra cá Caramba, jogo uma pessoa que tem psicose Tô ouvindo voz nas cabeças dela Por enquanto que eu tô entendendo aqui Que ela quer salvar alguém E eliminar a escuridão que tá com ela E aí pra isso ela tem que passar pelo portão de réu Aqui do mundo nórdico Por enquanto é isso que a gente tem, né Mas ainda tem bastante mistério aí E aí Talvez não tenha sido assim Para outros Você sabe quando é verdade Você pode sentir Um estranho Em seu próprio corpo Um impostor Um impostor Ah não, velho A cara mandou um meme de Among Us em 2021 Tá no que ele peça E ela vai fazer isso de novo Finalmente vou poder fazer esta forma E a cruzaria é a ponta, rapaz Por que ela está esperando? Ela tem que abrir a porta Não, é, é perigoso, é perigoso, não abri a porta Ela... Ela está... Ela está... Olha, não tem nada Que legal Que legal Que legal os portão Que não tem nada Que legal os portão Que legal É tão escuro É tão escuro É tão escuro A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão Eu tô naquela caverna dos anéis lá Dos espíritos dos mercenários O morto construiu esta lugar das sustentação A escuridão Que leio É que é isso? Tem alguém Tem ninguém A escuridão Não tem ninguém travel A escuridão A escuridão A escuridão Vou fazer Esomma O que é isso? Mr. Cat tá no meu ouvido aqui, velho! Caralho, o Cat vai me pegar, velho! Ih, fizeram água de sangue no cara. Fizeram água de sangue no cara, a gente tá tudo aberto. Se fudeu, parceiro. Dark Side falando comigo. Imagina esse cara pedindo pão às seis da manhã. Eu queria cinco pães, por favor. O cara é de graça, é de graça! E agora, que seu próprio... Ele está tão longe. Eles têm tomado sua alma. Imagina o Batman com essa voz... O do Ben Affleck fala assim, tá? E é muito bom. Por causa que ele usa o modulador de voz. Oconto, hein? Eu não tenho ter metade. Três da partidão você também terá de veraguร θαั любовar. Oxente, ok, ok! A Agua de Sangue. E você sobe o amor inscrito. A Águia de Sangue. Você sobe a sua princesa dentro. Você sobe-ou-la... Mano, ague de sangue é um bagulho sinistro, velho. Imagina a dor dessa porra, velho. Tá louco, velho. Mano, ague de sangue é um bagulho sinistro, velho. A sua promessa, até a morte não vai manter você aparte. Durante essa escuridão, você vai encontrar ele, e sua espada ainda luta o seu coração. A escuridão te tocou. Todo mundo poderia ver nos olhos de seus olhos. Uma olhada, abertada da vida. Você fugiu dela, mas trouxe ela perto. Tô gostando do PKB. Aí eu tô meio perdido aqui, mas... Tá legal, velho. Uma sofrimento sem fim, pior do que a morte. E você queria surregar, abandonar e encontrar paz com os deuses. Não. Não. A escuridão não vai permitir. Então você vai caminhar no Lair do Espírito. Veja-a no olho. E você vai para a guerra. Essa é a sua missão. Essa é a sua costa. Não há nada mais. Ok, jogo que você vai salvar para poder fechar o jogo. Não sei se não. Vai aparecer um botãozinho de save ali embaixo. Tá legal. Vamos precisar subterrugar do morte. Pode acontecer alguma coisa o mais básico... Acabou, vírgula já tá lá. Em dois meses queknownhum FL2. Está acabado. NÃO DOS TUFRGADA FÁRrained bem mais Detatói. Ele tem wife, Starssell, quente de colar arónico. Ih, cara, eu perdi o bagulho que eu ia apertar. Olha o maluco assessor! Eu sou o único que faz sentido. せて. Pegou uma pôr. Hum. A música no ponto. Eu adoro esse tipo de botão, pra quem não me conhece, eu vou te buscar. Eu adoro esse tipo de botão pra gente jogar. Adoro. A banda é norueguesa, na verdade. O que é que faz a trilha sonora da série de Vikings? Ah, tava tão legal a travessar a ponte matando todo mundo. Tá andando com estilo, gente. Tem certos momentos nos jogos que você tem que andar. Correr, não tem graça. Tem que andar. Tá? Importante forizar isso. Tá vendo que alguém deixou a porta meio aberta pra mim aqui. Dá licença. Desgraça de porta pesada, velho. A escuridão, mano. Traga outra chance. Boa tarde. Você já possui o cartão? Caralho, velho. Calma aí, senhor. Tô tentando, velho. Não, não, não. Eu tô zoadaço aqui, mano. Calma aí. Tô muito zoado, velho. Nossa, eu tô muito zoado. Não consigo fazer nada. Não consigo correr, esquivar, porra nenhuma. Fodeu. Agora eu voltei zerado, foda-se. Eita porra. Uma esfera sinistra, mano. Levanta, levanta, levanta. Isso vai fazer nada. Relax, relax, relax. Ela é a cabeça, ela é a cabeça. Ela não gostaria. Ela não gostaria de fazer nada. Caralho, velho. Solar, velho, solar. A sua cara, lixo. Mole. Nossa, isso foi muito pra caralho. T больna. Entirei-se. Um, 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 um. Tem um, 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 prazer. Um, 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 um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele pode cair na frente! Ele pode cair na frente! O que é isso? Juro! Usem seu Nordicato. O cara acordou, foi o cara de escudo. Chacão esse cara, velho. Agora somos só dois dois, rapaz. Vamos, vamos dançar. Acabou o tempo, o cara com o zumbido deles. É só acertar o Heavy quando ele abre a guarda. É isso. Não tem nada. Talvez eu chutar ele. Como é que eu chutar uma F? É é anti-guard. Especi do chute. as... So much as Acho que eu salvou né Aqui foi de onde eu vim O que tá acontecendo aqui velho Não é só português Muito bom 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 Obrigado